A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cheio de gado lá na frente Chego? Chego? Vamos lá. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Hoje, resolvemos fazer uma trilha até a igreja de pedra. Espero que vocês acompanhem a gente aí. Já estou vendo, né? Ali, depois vou ver se eu consigo filmar mais para vocês. E esse é um dos especiais de 10 mil inscritos. Então, deixa seu like, inscreva-se no canal. Hoje está eu e meu parceiro no meio ali. Oi, galerinha. O cara sabe de tudo aqui nesse lugar aqui. Então, é uma boa estar com ele. Então, fica aí que a gente vai filmar mais pelo caminho para vocês. Valeu. O negócio é que deve ter brejo aí, né? Não, não. Esse mato deitado aí, por favor, atrapalha mais que o capiminho. O negócio é que vai andar, não vai embaraçar. O negócio é que vai andar, não vai andar. Tanto faz. Tanto faz. Ah. Fechado, né? Será que vai ter passado por aqui, ó? Tá. Já tá no tempo, né? Você fez um que eu fiz, né? Tá. Não estou tão pesado, não é? Não estou tão pesado, né? Não estou pesado. Não estou pesado. Não estou pesado. Não estou pesadendo. Não estou pesado. Não estou pesado. É ruim, então esse nada aqui tá abracinho. Porque ela é para a frente, é bom? Então é hidratante. E aí, galera, a mãe que está aqui agora, pelo menos, a mãe que está ali, eu não fui para lá nas pernas. É, tem que ser para cá, né? É, tem que ser para cá. É, tem que ser para cá. É, tem que ser para cá. O cara parece que foi colocado na mão, né? O cara parece que foi colocado na mão, né? O cara parece que foi colocado na mão, né? O cara parece que foi colocado na mão, né? O cara parece que foi colocado na mão, né? Vamos lá. Vamos ver como é que funciona. Vamos lá. Vamos lá.